Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Legenda por Sônia Ruberti Mas o humor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a dois dois Estamos aqui diretamente do bairro Pontal, nessa primeira edição do carnaval, da escolha da rainha, perdão. Fora dos padrões, fora do centro. Mas que teve um sucesso muito grande, o público compareceu, a escolha foi fantástica. Mas que teve um sucesso muito grande, a escolha foi fantástica. Mas que teve um sucesso muito grande, a escolha foi fantástica. Carol foi a grande rainha do carnaval e o público que compareceu em massa, vocês vão acompanhar nas imagens aí, a grande festa que foi. Esse carnaval um pouco diferente, essa escolha da rainha um pouco diferente que foi aqui no bairro Pontal, de frente ao Parador Pub. O evento Aquece Folia o dia inteiro, um grande evento aí, feito na cidade. Em que trouxe personalidades de todo o estado para vir hoje até aqui, para apreciar. E vocês vão ver essa corte, que já está definida a corte, rainha, primeira e segunda princesa, a rainha Carol, primeira e segunda princesa, a Emily e a Isadora. Confere aí como é que foi. Estamos aqui então com a grande campeã, a grande rainha do carnaval de Tapes, que primeira vez vindo desfilar aqui e já levando o título de rainha. Carol, Carol, me diz uma coisa para ti, 27 anos, né? Vindo para o carnaval de Tapes e já sendo rainha. O que que tu tem a dizer aí, representando a São Miguel? É uma emoção muito grande, o pessoal muito acolhedor, uma festa linda. Fiquei super feliz, com certeza vou representar super bem o bloco, super amado, fui super bem recebida e eu só agradeço muito a todos vocês. Olha, a torcida estava grande aí, né? E a expectativa, e a gente vê pelo pessoal daqui da cidade, muitos mesmo não te conhecendo, estavam torcendo por ti, isso daí também é muito gratificante. Mas com certeza, no que eu já passei pela cidade, o pessoal, nossa, estou torcendo por ti, fiquei super feliz. Agradeço muito, de coração, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom, estamos aqui então com a primeira princesa, primeira princesa, né? A Emily. Emily, me diz uma coisa, qual é a tua... o que que tu tem para dizer para o pessoal de casa? O pessoal ficou muito feliz, já a tua torcida estava muito grande aqui, né? E tu já pela primeira vez na curte do carnaval, né? Eu só tenho a agradecer mesmo, a carnafolia, a minha família, a todo mundo que torceu por mim, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz, eu não acreditei quando chamaram o meu nome. Não tinha expectativa, não achava que não conseguiria? Não achava que não, porque tinha muitas meninas boas ali, e foi muito apertado. Eu achei que não ia, mas foi, né? Que coisa boa. E agora, daqui para frente, tu sabe que é aquela... tu tem uma responsabilidade muito grande, né? Daqui para frente. E o pessoal do carnafolia ali, que é a tua torcida organizada ali, o pessoal está sempre agitando, mas agora tu vai ter que ficar em cima do palanque ali, mas a alegria compensa. A alegria é tudo, é tudo. O carnaval também é muito bom, é união, é família. Carnafolia para mim é família, a minha... todos. Tem alguém especial que tu quer fazer um agradecimento? Tem. A minha tia Cláudia, que me ajudou, me ensaiou, fez tudo para mim estar aqui hoje e ganhar. Isadora, primeiramente, parabéns. O pessoal estava muito... a torcida estava muito grande, e a expectativa era que tu ficasse entre as três. O pessoal... a expectativa era muito grande. O que que tu tem a dizer, pessoal de casa, e que vai representar aí na corte o Arroio Teixeira, né? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a toda a comunidade do Acadêmicos do Arroio, ao Márcio, ao Roger e toda a coordenação que fez eu estar presente aqui agora, nesse momento concorrendo e ganhando essa faixa. Eu estou muito honrada de ganhar esse prêmio e esse título de primeira princesa. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para representar toda essa comunidade tapicense no Carnaval. E vem para Tapes! O que que tu tem para dizer para o pessoal de casa que tu vai te comprometer a representar durante o ano inteiro de 2019, né? Na corte. Sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, sim, claro, com certeza. Eu prometo dar o meu melhor, muito samba no pé carisma e fazer que todo esse público fulião venha curtir o Carnaval de Tapes da melhor maneira possível. E eu estou agradecida, totalmente feliz de estar presente nessa corte. Estou até nervosa, estou me perdendo aqui para falar, mas é porque é muita emoção, muita emoção mesmo. Parabéns! Muito obrigada! Pesadora Ribeiro! 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 Obrigado.